O dinheiro é a falta de entendimento, por falta de 40% da população acima dos 40 anos do satélite de escrever. Existe uma cultura que só quando você mora lá, você descobre. Que toda menina, quando ela entra no período menstrual dela, é o primeiro homem dela, ou é o pai ou o irmão mais velho. E eu tenho umas meninas lá. E quando chegam outros homens lá, para ajudar missionários com amor, elas nem entram na base. Ficam no mato, com medo de tanto abuso. Salmão foi abusado, moleque massa. Pensa num moleque massa. Moleque tem 8 anos, moleque maneiro, cara. O quadrado dele foi lá e abusou dele. Assim. Simples assim. Aí você vai falar, você vai brigar, como é que você vai fazer? Eu nem conhecia o cara. O caos, o espírito de miséria. E aí, onde você entra nisso, você pode participar, você pode orar. Cara, não tem adoração em Juazeiro do Norte. 200 igrejas num domingo adorando, não causam o efeito do que todas as igrejas reunidas em Salvador adorando no domingo. Porque mexe com céus. E quando você fala assim, nós vamos interceder pelo sertão. 24 milhões de pessoas que não conhecem Jesus e uma galera doida que está tentando fazer algo lá. 80 bases missionárias estão espalhadas para o sertão inteiro. 80 só. Existem cidades que não tem igreja. Nesse lugar que a gente mora, Sítio do Avião, tem uma igrejinha do pastor Ivan. 15 membros, mas ele tem 32 comunidades. Então, ele conseguiu atingir 6 comunidades que não tinham evangélico. O que ele faz? Ele põe um casal. Já passei seu tempo. Ele põe um casal lá para ser crente. Eu já fui em 3 comunidades e eu nem quero ir mais. Porque se você faz, você tem que ser resposta. Você tem que ser resposta para o lugar. Eu fui em 10 comunidades que nunca, nunca, ninguém pregou. Nunca eles viram um crente. Nunca viram. Vai lá com a galera. Vai lá com esse pessoal. Essa igreja que nossa, o senhor Ivan, a gente não faz culto de giro que é muito quente. Faz a noite. Aí o pessoal vem no sertão. Vem todas as bases. Nós fizemos a duração. Nós estamos perdendo do Instituto Nici, que montou uma base lá também. Tudo está convergindo com a Juazeiro. Porque nós acreditamos que virá um grande equipamento de conversão. De conversar o ex-centro em Juazeiro. Onde abunda pessoas carregando pedra na cabeça, o quadro de Padre Cícero. Vestindo preto todo dia 20, o quadro de Padre Cícero. Botando crianças para se xingotear toda vez que tem Romaria. E você não pode fazer evangelismo na Romaria. Senão você vai preso e paga uma multa de 500 reais em determinados lugares lá. Porque quem domina a igreja católica é essa do Padre Cícero. Não é a apostólica romana. É a Salesiana. Quem é que vai clamar? Quem é que vai? Desde o tempo do Império, o Sertão é assim. Qualquer setanista, pelo menos uma vez na vida, tem que ir lá adorar o Padre Cícero. A terceira maior estátua construída em concreto. Não é a maior em altura, mas construída em concreto do mundo. É a do Padre Cícero. Tem que jogar um tomatômico lá. O que é que você vai fazer com isso? Vai continuar sua segunda-feira indo para sua faculdade, viver um sombidinho e vir aqui no mundo tinha que terminar mais abacadona. Você precisa funcionar no reino. Você precisa funcionar. Quando o pastor pregou, é que hoje me viu sentadinho na cadeira. Ele falou assim, existe alguém aqui que vai ser lançado pelas nações com o amor de fome? Eu queria muito que você refletisse nessa noite. Sobre missões, sobre quem é você, o que você está fazendo na reino. Existe o serviço? Existem missões? Execute o serviço e faça missões. Você não é... Que a impressão que dá é que missionário é um cara exclusivo de algo. Mas não é. Nós fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo reino. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Simples assim. Quando eu vi no carnaval, eu falei, caraca, dá para me ajudar a fazer um monte de coisa. Agora eu estou ajudando a coordenar. Pior é que eu estou lá fazendo um monte de coisa. Aí de repente eles limpam tudo lá para ver se é verdade mesmo. Eu acho que foi pior, porque eles voltaram rapidinho com mais cinquenta. Funcionando, não é? Funcionando. A igreja é conectada. A igreja ajudando. Nós não somos EDs ou alguma coisa assim. Nós fazemos nosso esposo igual a vocês. Eu tenho uma esposa maravilhosa que usa a bolsa da GES. Usava. Agora eu vou para casa. Mas eu tenho uma foto dela dentro da Cracolândia do Rio de Janeiro. Ela acabou sim. A cabruzinha aqui, não sei o que. Ela, a Patricinha aqui. Por favor, segura aqui para mim que eu vou fazer a claração para você. A bolsa dela, o iPhone dela lá, o cracolândia segurando, chorando, o cracolândia segurando. Quem já foi na Cracolândia daqui de São Paulo? A minha esposa, toda Patricinha, já foi. Ela vai para o sertão todo lá. Você não precisa mudar seu estilo de vida para falar do reino. Você pode ser você mesmo. Eu gosto muito do que vocês cantarem. Eu sou do lado, você é bem, você é bem. Vocês podem cantar. Eu queria terminar orando junto com vocês. Eu posso orar para vocês. Eu posso orar para vocês. Eu posso orar para vocês.